Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e olha só, isso que é um vídeo de competição. Na verdade, isso aqui é um vídeo que eu vou apresentar a competição pra vocês, mas vocês vão ver lá no canal daquela menina lá, ó. Tá vendo lá atrás? Viciado, olha lá. Seguinte, nós estaremos fazendo uma competição de quem come mais lagostas. Nós estamos aqui numa casa, tá uma galera aqui, tá aqui o Arthur. Opa! Tá com a galera, eu também. Aí, ó. Olha o Gui. Sorrindo, né? Então, ó, a gente tá fazendo um complemento. Conta tudo. Então, qualquer coisa que ela fizer, ela vai perder. E qual é a prenda, assim, pra quem perder? Na piscina jogada na piscina. Na piscina, tá? Vai ser jogada na piscina. Tá. Vai ser. Já tá preestabelecido você, entendeu, na piscina? Já tá pré-estabelecido. E é óbvio que vocês querem saber se o lagosta é caro ou é barato aqui nos Estados Unidos. Então, querem saber mais? Me acompanhe nesse vídeo. E esse aqui é o cara que tá preparando. Deixar essas preparadas as piores pra Duda? As da Duda estão aquelas estragadas, né? Duda tem uma lá já, que é aquela que tá meio pretinha. É aquela que queimou um pouco. Aquela é da competição do ano anterior. Ah, beleza. Uma coisa. Não vale o conforto. Não é certo. Olha só. A Alice também tá aqui, ó. A Alice que tá dando a ideia da piscina. E será que se ela perder, ela vai cair na piscina também? Se eu participasse do negócio, eu não perco mais velho, nunca. Você sabe? Nossa. Ela come nem que ela passe mal. Alice é pesado o negócio. Alice sangue nos olhos. Segue. Alice sangue nos olhos. É isso aí. Mais ou menos isso aí. Bem, vocês viram, né? O refrigerante lá. O Anderson perdeu o creme. Ah, foi. Refrigerante de bacon. Quem ainda não ouviu, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Ah, é o seguinte. É que também tem outro cara que é youtuber. Opa, beleza. Qual é o teu canal, Arthur? Fala aí pro pessoal. O Arthur Monteiro. Que pai. Que pai. Cara, quem dera. O mestre. O Arthur Monteiro, galera. Tá aí, ó. E também tá aqui embaixo na descrição pra vocês. Segue lá, por favor. E quem tu auxilia aí, quem conhece aqui também, tais alguns vídeos. Ah, tá uma galera boa aí. Eu produzo, ó. Niggle, canal Niggle, canal Vírus, João Caetano, Kaique Vieira, iShow e Flá. Eita. Vou dar uma época, velho. E esse aqui. Minha nova cria. E tá dando certo essa cria? Ela anda meio rebelde. Ela anda rebelde? Eu tô naquela fase de tomar. Eu falo, faz isso. Não, ela disse, não. Não. É, eu vou colocar na piscina hoje, acabou a misagem. Quando eu vou sair tudo. Eu vou sair tudo pelo quê? Qualquer desafio, por esse tempo ela faz. Não arrega. Eu vou pular na piscina. Eu vou pular na piscina. Eu vou pular na piscina. Eu vou botar um pedacinho aquele ali, ó. Eu achei chorando igual o bebê. Mas tu não escapa não, que tu também chorou. Não, rapaz. Bem, nós três, né? Mas, cara, vocês têm que assistir esse vídeo. Tem no meu vídeo e tem no vídeo da Duda também. São dois pontos no canal da Duda. E vocês vão conseguir entender o que aconteceu. Mas era muito forte. Pimentão. Gente, pra vocês terem uma noção, a pimenta tinha fortinha, Duda? Qual é a caixinha da pimenta? Era um caixão e de verdade, pra eu poder comprar a pimenta, eu tive que mostrar meu documento e assinar um termo de responsabilidade. Porque eles falam assim, não pode brincar com essa pimenta. A gente não brincou. Não brincamos porque a gente trabalha, faz entretenimento de qualidade. E a noite quase foi o hospital, gente. Vamos lá, vamos lá no nosso canal. E aí, tá aqui embaixo pra vocês. E agora, aqueles que querem saber do preço, eu vou estar mostrando aqui pra vocês quanto que custa essa brincadeira de lagosta aqui. Olha só. No Brasil, eu sei que cada lagosta aí pra comer, um pratinho qualquer com lagosta, é sem bolsonaros. Sem bolsos. Então, quanto que custou ter essas lagostas aqui? Vou mostrar aqui pra vocês. Lembrando que o desafio vai estar no canal da Duda. E o Arthur vai pegar alguns takes aí também, Arthur? Vou pegar, depois eu coloco algum vídeo aí, vamos ver o que a gente desenvolve. Belezura. Vai que eu jogo alguém na piscina? Ou vai que tu cai na piscina. Vai que tu sem querer. Vai que eu caí. O preço da lagosta tava custando 6 dólares e 99 a libra. Lembrando que uma libra tem 453 gramas, se não me engano, é isso. E tá ali, ó. 83 dólares e 88 foram 10 lagostas. Porém, já tinha algumas outras lagostas que era do ano passado que o Gui tinha guardado. Não era, Gui? Que é as que a Duda vai comer. Mas tem uma lagosta, eu não vou falar qual, que tá pimentada. É? Com a pimenta no caixão. Ai, ai, ai. Será que vai rolar isso aí no vídeo? Não sei. Então é isso aí, pessoal. Vocês viram como a lagosta é muito mais em conta aqui nos Estados Unidos? Não é um prato de rico. É um prato que você pode comprar a qualquer dia. Então, tem essa grande vantagem. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram e ficaram curiosos pra saber mais sobre a casa, as informações estão na descrição desse vídeo aqui. E se querem ver um pouco mais, acompanhem nos canais que eu também coloquei aqui na descrição dele. Então, valeu. Até mais e tchau, tchau.